E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete Pills Icon Um capacete com entrada de ar no queixo Viseira com trava, narigueira alta Viseira interna, 2mm anti-risco Viseira cristal, 2mm anti-risco Ele tem duas entradas de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás E olha que casco bonito, esse aqui é o carbon, tá? Olha a saída de ar dele Quem quiser viver ao vivo, a gente tá na Rua Pantona, 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí nas perguntas do YouTube Ou vem direto na loja, beleza? É um excelente casco, leve, confortável Já vem com desenho de intercomunicador E é isso aí Segue a gente aí, deixa o like no vídeo E até mais, tchau, tchau!